E aí, galerinha do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é um novo quadro do canal Isto Mesmo. E esse quadro se chama... Realidade... Não. Nossa, já comecei errado. Esse novo quadro se chama Expectativas vs Realidade. Expectativa. Caralho, não vai sair, não. Ai, que burro. Dá zero para ele. Expectativa vs Realidade. Isto Mesmo. Foi a pedido. E eu vou falar para vocês após a vinheta. Vamos lá, galera. Já estou com a minha colinha em mãos. E olha só, quem deixou essa sugestão foi o Matheus Silva. Ele comentou em um dos meus vídeos aí, não me lembro em qual foi. Ele colocou assim. Teve um vídeo que eu perguntei como estava o áudio, a iluminação, enfim. Aí ele deixou o feedbackzinho e colocou assim. Está muito bom o áudio, a qualidade também. Aí ele colocou, cá, eu acharia uma boa também. Tipo ter um quadro aqui só de react de tatuagens. E para quem não sabe, eu já tenho, tá? Tatuagens bizarras, se não me engano. É isso. Gente, é tanta coisa que eu estou inventando que eu esqueço. Mas eu tenho. O problema é que, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade de achar as tatuagens bizarras e tal, para poder trazer. Então, acaba... né? Mas esse eu já tenho. Aí ele colocou assim, tatuagens... De tatuagem, piercing mais bizarro também tenho, que é os piercing não tão comuns, né? Aí ele deixou uma terceira sugestão, que foi a que eu amei, né? Aí ele... Ou tatu, que era para ser uma coisa e saiu outra. Ou seja, expectativa, realidade, que é esse quadro aqui. E sim, foi a pedido dele que eu lancei esse quadro e espero que vocês gostem. Tem muita coisa bacana aí que vai rolar. E estou ansiosa. Então, vamos lá, galera. O vídeo vai funcionar assim. Eu vou mostrar primeiro a expectativa, né? Que seria a foto original, né? O que que é... Seria a ideia da tatu, né? E depois eu vou estar mostrando as duas juntas. Eu vou mostrar a expectativa e a realidade, tá? E eu espero que vocês gostem. Mano, eu mal comecei, já estou rindo, velho. Vamos lá, galera. Ó, eu peguei uma bem leve, ó. A primeira é essa daí, ó. A expectativa. O que que é? É tipo... É digitalzinha da mão, né? Do bebê, né? Todo pai, toda mãe, né? Sempre quer eternizar aí algo relacionado ao seu bebezinho, né? Óbvio. Às vezes o pessoal coloca letras, né? A inicial, às vezes o nome, enfim. Só que teve uma febre aí, tipo, ano passado e ano retrasado. Uma febre aí desse negócio de digital. Tanto da mãozinha quanto do pezinho, né? Que é essa digitalzinha aí. Agora eu vou mostrar como que ficou a realidade, né? O que que saiu? Olha isso, galera. Mano, não tem nada a ver, velho. Puta que pariu. Olha isso. Saiu tipo uma... Sei lá, parece que a mão... Que a pessoa fez essa tattoo... Parece que a mão foi pisada, sabe? Aí ela ficou toda trêmula, assim. Toda inchadinha em volta dos dedos. Nossa, super igual, né? Só que não, nada a ver. Se bem que nem mesmo a... A expectativa tá tão legal, né? Tá uma digitalzinha, né? Tipo, gente, esse sample eu peguei na internet. Então, assim, foi o que eu achei aí pra iniciar, né? Mas é isso. Olha só. O que que vocês acharam? Ficou parecido? Totalmente igual, né? Só que não. Então, bora pra próxima. Ó. Ah, agora... Ah, um trampão. Olha só. Essa é a expectativa, hein? Olha isso. Trampão. Perfeito. Maravilhoso. Um realismo zão pá. Um leãozão, né? Na imagem tá escrito assim. Mil reais, né? Óbvio que uma tatu dessa, hoje em dia, não custa mais isso, né, galera? Isso aqui é de três mil pra cima, né? Óbvio. Você pegando um cara conhecido, ele faz uma promoçãozinha aí pra você. Deixa por dois mil e quinhentos. Por aí, né? Mas é o valor dela hoje. Essa é a expectativa. Bora pra realidade. Vamos lá. O pessoal colocou assim. Tatu de cem reais. Meu Deus do céu. Isso daqui não valeu em quinze. Mano, olha isso. Olha a cara do leão. Meu Deus. Tipo, olho morto. Olho vesgo. Meu Deus. Cadê a... Tipo, a boca, o dente, tipo... Meu Deus do céu. Gente, por incrível que pareça, acontece, tá? Acontece. Porque, assim, infelizmente a galera, em vez de falar assim, de ser honesta, né? Quando alguém pede um trampo desse, você tem que ser honesto e falar, olha, eu não faço esse tipo de trampo. Eu só trabalho com esse tipo de trampo. Porque, assim, eu, quando eu tava na ativa tatuando, galera, vi uns trampos assim pra mim, né? Óbvio, eu não faço realismo, né? Então, eu já falava, ó, eu não trabalho com esse tipo de trampo. Tipo, eu não faço esses trampos. Eu trabalhava com coisa mais simples, que é escrita, né? É tatuagem em homenagem. Tipo, homenagem de mãe pra filho, de pai pra... Enfim. Ou seja, eu atuo mais na área do fine line, né? É o tracinho fino, escritinha. Esse era a minha área, né? Porque a galera acha que só porque você tatua, você sabe fazer tudo. Não é assim não, galera. Tem tatuador que se especializa em uma coisa só. Tipo, assim, eu entrei na área tentando fazer um pouquinho de cada coisa. Porém, você fazer um pouquinho de cada coisa é muito puxado. Aí, então, eu fiquei voltada mais no fine line, porque tava me sobrecarregando, né? Mas é isso, enfim. Sem enrolação... Eita. Sem enrolação, bora pra próxima. Olha só. A expectativa. Tigrão. A expectativa não tá tão boa também não, mas... Comparada a essa realidade aqui... Meu Deus. Mano. O Tigre tá parecendo que tem três olhos. Olha isso. Ali, ó. Um olho lá em cima. Mano. Não. Pelo amor de Deus, gente. Não é possível que os caras faz isso, velho. Tinha coisa antes de eu começar a tatuar que eu via na internet. Eu não acreditava que isso era real. Mas depois que eu entrei no meio, eu comecei a conhecer uma galera que eu vi que, tipo... Que tem gente que tá aprendendo e não tem medo de cagar a pele dos outros. Nossa Senhora. Eu, quando eu tava aprendendo, eu não me arriscava, não. Não fazia trampo, porque eu não tinha confiança. Quando eu ia fazer, eu fazia na pele artificial, pele de porco. Mas não fazia na pessoa pra não dar cagada, gente. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Nossa. Essa daqui. Bom, vamos lá, ó. Essa aqui, pra quem não sabe, tatuar a pessoa, tipo rosto, né? Rosto de pessoa, de bebê, enfim. Enfim, tudo que é figura, tipo, real, né? A pessoa real ali pra fazer forma realismo, né? Tanto leão, tiga, enfim. Tudo que é formato realismo é difícil. Porém, rosto de pessoa, gente. É uma das coisas mais difíceis de tatuar. Rosto de pessoa é difícil até de desenhar. Quanto mais fazer forma de tatu. É foda, né? Eu digo isso por experiência própria, tá? Que eu estive em curso de desenho. E minha maior dificuldade é fazer rosto humano. Vamos lá. Ó a expectativa. Bora pra realidade. Nossa. Até a luz não aguentou. Eita, caralho. Gente, olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Olha esse nariz. Olha, ó. O cabelo em si, até que ficou legal, tá? Não vamos só zoar, né? Vamos, né? Não. Mas, gente, a parte do nariz, a boca, o dente, no caso. Mano, nada a ver. Deformou a mulher. Mas, isso, né? Nota-se que a pessoa está aprendendo realismo e ela se arriscou, né? Tentou se arriscar. Fez merda. Mas, espero que dê pra reverter isso aqui, né? Que tem certas tatuas de realismo, assim, que outro profissional, especialista nisso, consegue arrumar, tá? Então, só que é foda quando é rosto, tá? É, tem uma dificuldade aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra próxima. A realidade. Eu acho linda essa tatuagem. É um lobo, né? Lindinho, ó. Olha que coisa linda. Vamos ver como que ficou a realidade? Mano. Meu Deus do céu. Nossa. Tem coisa que eu... Sem palavras, sem palavras. Não consigo reagir a isso. Meu Deus. Que cagada foi essa, velho? Puta que pariu. Olha a orelha. Olha o... Mano, olha a rosa. E cadê o talo da rosa? Parece que não... Não, não posso falar o que a rosa tá parecendo. Olha que o YouTube vai me banir aí. Mas é isso. Vamos lá, galera. Vamos pra última. Última. Tô até com medo. Ó, simplesinha, né? Olha só. Aqueles... Ah, eu não sei como que chama essa árvore. É tipo aquelas árvores... Parece uma árvore de Natal, sabe? Tem árvore... Aquele... Tipo uma árvore de Natal real, né? Eu não sei como que chama. Quem souber o nome dessa árvore, coloca aqui. Ó, é tipo uma árvore, né? E ali do lado é tipo os galhos e tal. Ó, essa é a expectativa, né? Tipo aquelas paisagens assim de filme de fora do Brasil, né? Agora, vamos ver como ficou? Mano... Olha isso, velho. Meu Deus. Nossa, eu tô tentando entender. Nossa, até tô virando o celular, porque eu tô... Tá minha colinha em mão. Gente do céu. Nossa senhora. Cadê os galhos? Meu Deus, que montanha preta é essa? Parece uma montanha. Não, não sei nem o que que parece isso daqui. Gente do céu. O que ficou menos pior foi os urubuzinhos lá em cima. É, nem sei se é urubu. Tá parecendo urubu. Mano, o que foi isso? Nossa, eu fiquei em choque. Bom, galera. Chega. Chega, chega, chega. Acho que pro primeiro vídeo tá bom, né? Mas olha só. Já vamos lá. Bora forte nos comentários. Quem gostou desse primeiro vídeo, A Expectativa e Realidade, coloca nos comentários, tá? E se tiver mais sugestão, né? Mais coisa que vocês queiram que eu faça, comenta. Eu adoro quando vocês dão sugestões e quando eu curto mesmo a sugestão, eu trago aqui. Olha só. Foi legal até, óbvio. Tô ainda tentando pegar umas coisas aí diferentes e tal, mas tá um pouco difícil achar essas imagens. Se você tiver umas imagens cabulosas aí de Expectativa e Realidade de Tatu, pode mandar no meu Instagram, tá? Quem tiver pode me mandar pra eu fazer os próximos vídeos. Pode mandar no Insta, pode mandar no meu Twitter. Caraca, tô ficando velho. Pode mandar no meu Twitter, lá o link da imagem. Se você não tiver imagem, manda o link. Que daí eu tento entrar, tento baixar, tirar um print, enfim. Mas é isso. Esse é o primeiro vídeo aí do novo quadro Expectativa vs Realidade Tatu. Isso mesmo. Olha só. Quem sabe aí, se vocês tiver afim, eu faço Expectativa vs Realidade Pierce. Também tem, tá? Tem Pierce que é pra ser num lugar e faz em outro. Quem quiser também, comenta aí, ó. Mas vamos lá. Quer o vídeo 2? Coloca nos comentários. Caraca, vídeo 2. Enfim, é isso. Este é o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.